Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo que foi o pedido de uma leitora que é a resenha sobre o nosso filtro, na verdade o nosso purificador de água. Então, bora lá? Música Então, o nosso purificador de água, ele é um consul, é da marca Consul Facilite, eu acho que é assim que fala, e nós ganhamos de casamento do meu tio. E assim, eu não sou nenhuma especialista, né, pra falar de filtros, de purificador, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei, sobre o que eu e o Ricardo achamos desse tempinho, né, que a gente já tá com ele. Na minha casa, sempre teve aqueles filtros de barro, sabe aqueles marrons, grandão? E eu sempre amei a água daquele filtro, porque eu acho que é uma água natural, mas não é aquela água quente, nem aquela água gelada, porque eu não gosto muito. Então, eu sempre falei que eu ia ter daquele nosso apartamento. Mas teve uma época que meu avô sofreu um acidente, eu, minha mãe e minha irmã, que a gente tinha que buscar água pra colocar. Gente, que trabalheira que dava buscar água quase todo dia pra colocar no filtro. Então, eu fui vendo que não era uma coisa assim tão prática, né? E aí, logo a gente ganhou esse e eu me apaixonei. Então, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês agora. Bom, esse consul, ele é super simples e super prático. Então, ele é assim, nessa cor prata, e a gente tinha a opção ou de deixar ele em cima da pia, ou de instalar ele na parede. E como a nossa pia já é bem pequena, pra gente não perder espaço, a gente preferiu instalar ele aqui na parede mesmo. E aí, a gente ligou o cabo de água, não sei se é assim que fala, gente, no negocinho de água que tem ali, na saída de água, e também já tinha uma tomada aperta, nós ligamos ele. E a instalação foi super simples. Pra encaixar ele aqui na parede, também foi super simples, né? Ele já vem com suporte pra encaixe, então foi bem tranquilo também. Então, gente, logo que vocês conectam ele na tomada, ele já começa a funcionar. Ele é super simples pra utilizar ele, ele tem apenas dois botões, um que sai água natural e um que sai água gelada. Então, você aperta o botãozinho de água natural, ele começa a sair, e pra desligar é só apertar novamente. Ele é assim, um pouco moderno, muita gente que vem aqui pela primeira vez, a hora que aperta, fica, agora como é que eu desligo, como é que eu desligo? Mas é super fácil, é só apertar uma vez, e a hora que quiser desligar, aperta outra vez. Bom, dentro dele vem um filtro, né? Um refil, e segundo o manual de instruções, nós devemos trocar de nove em nove meses. Já faz exatamente nove meses que a gente tá com ele, mas por enquanto ainda não surgiu o alerta. Diz que fica verdinha aqui, um sinal luminoso, quando é hora de trocar esse filtro. E toda vez que você aperta pra sair a água, soa um sinal sonoro. Então, por enquanto, ainda o filtro não nos avisou que precisa trocar. Bom, gente, são muitos pontos positivos desse purificador de água. Com certeza, é a simplicidade, é a facilidade, então você tá afim de tomar água, tá com aquela sede, é só apertar o botãozinho e pronto, já mata a sede. E se você, assim como eu, não gosta nem de água muito gelada, nem de água quente, é só misturar, né? Aperta natural, enche um pouquinho o copo, e aperta gelada e enche mais um pouquinho. E fica aquela água deliciosa. Então, esse com certeza, é um dos pontos positivos. Pra mim, esse purificador de água, só tem um ponto negativo, mas pelo menos pra mim e pro Ricardo, que é o barulho dele. Eu e o Ricardo, a gente é meio chato com essa coisa de barulho, sabe? Então, assim, durante o dia, você tá ali vendo televisão, arrumando a casa, você não nota muito. Mas durante a noite, que tá tudo silêncio, e eu e o Ricardo, a gente tem o costume de dormir com a porta do quarto aberta, aquele barulho incomoda. Então, sempre, toda noite, a gente desliga. Eu durmo com um copo de água lá no quarto, né? Que é pra não precisar, ficar ligando toda hora, enfim, tá? Então, a gente deixa ele desligado, porque esse barulho incomoda um pouco, sim. É tipo um barulho da geladeira, sabe? Mas eu acho um barulho mais forte. Mas isso vai de pessoa pra pessoa, gente. Com a gente, é porque a gente é meio chato. Mas se vocês não ligam muito pro barulho, então, tranquilo. Gente, esse é o barulho do filtro, que tanto nos incomoda à noite. Vê se dá pra vocês escutarem. Não sei se tá dando, mas agora eu vou tirar da tomada, pra vocês verem a diferença. Viram o silêncio agora, gente? Só essa parte que é ruim, mas o resto é ótimo. E como eu disse pra vocês, esse foi um presente de casamento dos meus tios. Eles nos deram esse filtro junto com o cooktop, então eu quero agradecer muito, né? Agora em vídeo, muito obrigada. A gente chamou, nossa, a gente nunca pensou em ter um filtro desse. E como foi presente, eu não sei o preço, mas o Ricardo falou que seria bom eu dar uma pesquisada, né? Pra passar em vídeo, já que é uma resenha. Então, eu fui pesquisar, e gente, sério, eu não sabia que era um valor tão alto assim. E eu encontrei esse filtro hoje, gente, janeiro de 2016, lembrando que a gente ganhou ele o ano passado. Eu encontrei várias faixas de preço, mas estavam entre R$499 até R$800. Então, pra vocês verem, tem uma grande diferença. Se vocês estão afim de comprar esse purificador, vale a pena pesquisar em vários sites pra encontrar uma boa promoção. E lembrando que também tem dele branquinho. Então, tá na faixa desse preço, o branquinho ele é mais em conta, e esse inox, né, cinza, ele é mais caro um pouco. Bom, gente, então, essa foi a resenha do nosso purificador de água. Espero muito que vocês tenham gostado. cliquem em gostei se gostou desse vídeo, compartilhem com os amigos, com aquela amiga que vai casar, que tá atrás de um bom purificador de água, compartilhe com ela, tá bom? E não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Então, beijos, tchau!